Eeey DJJM, tu brisadinho, tu brisadinho Eeey PDJM, quartinho bailão É baile de favela É baile de favela É baile de favela É baile de brisadinho É baile de favela 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 safada tarada do baile, TSS gostosinho rebolando com vontade pra todas as taradas safada do baile, pra todas as safadas tarada do baile TSS gostosinho no parli vai com vontade TSS gostosinho no parli vai com vontade no parli vai com vontade é baile de fabela de fabela de fabela de fabela de fabela e bizadinho eu tava no bailão com uma novinha bizadinho trompei essa novinha safadinha no baile só ou em mim no baile só ou em mim Pra todas taradas safadas do baile, pra todas safadas taradas do baile TCC gostosinho rebolando com vontade Pra todas taradas safadas do baile, pra todas safadas taradas do baile TCC gostosinho no bar e vai com vontade TCC gostosinho no bar e vai com vontade TCC gostosinho no bar e vai com vontade No bar e vai com vontade É baile de favela É baile de favela De favela De favela De Favela